bom dia galera estamos aqui no meio da juqueira estamos dando uma volta aqui pela manhã hoje é sexta-feira e resolvi dar uma volta aqui na mata só para aparecer um pouco a mente e eu achei muito interessante achei uma coisa muito interessante que um bicho fez aqui na na mata que eu vim eu vim de lá para cá seguindo o carreiro dele e todo lugar que ele vinha ele eu vim fazendo um esse negócio que eu vou mostrar para vocês só que eu não tentei a filmar para vocês né mas aqui já no começo aqui eu tentei gravar resolvi gravar né infelizmente não gravei o vídeo todo né eu vim na trilha de lá de cima daquele é um alto eu vim na trilha dele né e nessa trilha vinha enquanto ele fazia esse coisa nas árvores no chão e olha por último eu já chegando aqui no eu tô chegando já na carreira de vim embora de embora resolvi achei esse ponto eu vou mostrar para vocês é só a trilha dele dessa aqui ó a trilha dele eu gostaria de mostrar para vocês o que é que se esse vivente é capaz de fazer ó imita imita o viá a imita o boi né o boi gosta de fazer isso aqui ó aqui ó tem a estrivaria dele ó ó ele cagou aqui e nesse aqui ó ele fez se limpo que coisa mais interessante né fez se limpo com a mão ó já hoje já hoje olha e aqui nesse pau que ele fez nesse galho ó e trouxeu ele ó quebrou um galho ó quebrou um galho e trouxe ele todinho ó tá todo e trouxido ó o lugar tá quebrado ó vai tá quebrado e aqui não foi eu não galera não é eu ensinando não que é que é verdade aqui é na verdade mesmo que não tem negócio de ensinar em alguma coisa não aqui ó e aqui ó e fez esse aqui né e isso não só foi isso aqui não não é durante a trilha dele aqui ó vem quanto aqui a trilha dele todo canto aqui eu contei mais ou menos ser limpo esse aqui ó e eu gostaria que vocês colocassem os comentários aí o que significa isso que eu vou depois dar meu ponto positivo meu ponto que eu acho desse aqui ó e aqui é uma trilha velha ó ó ó ele fez o cocô aqui de novo eu acho ele aqui ó ó ó você tá ligado galera ó ele desce para ali ó e aqui nesse pode é a mesma coisa ó tá vendo rapou o chifre aqui ó aqui é um viado macho galera ó e aqui tem dois porém eu vou botar rodar meu ponto aqui deixa eu ficar essa uma posição melhor aqui para me filmar para vocês aqui galera tem dois porém é um viado macho que está se acasalando com uma fêmea né ou é um viado macho marcando seu território né aqui ele marca o território dele com chifre com chifre e faz essas esses limpos e não sei significa acredito que seja ele marca no território né opa se passar um macho aqui no meu lugar aqui já é briga tá chamando macho para briga né ou ele tá em acasalamento com uma fêmea pessoal esse aqui é o viado o viado catingueiro ou viado mateiro aqui nossa região tinha o viado mateiro mas não tem mais só temos o viado o viado carapu chama canapu como chama carapu e o viado verdadeiro né que é o viado catingueiro pessoal esse aqui é o atleta do viado catingueiro ou carapu se você gostou desse vídeo aí se inscreve no canal segue a família e seja bem-vindo e curte comenta e compartilhe coloca sua opinião nos comentários e falou um abraço tamo junto